No grupo de biomateriais do CBQF, na Universidade Católica, estamos focados na exploração de subprodutos de origem alimentar, marinha e industriais para desenvolver biomateriais inovadores com aplicações biomédicas em vários contextos, em particular no tratamento e regeneração de feridas crónicas. No âmbito do Ibeiros, estamos a desenvolver vários projetos colaborativos onde utilizamos um polímero de origem natural, a seda. Estamos presentemente a trabalhar num sistema inovador de membranas à base fibrina de seda com potencial antioxidante e antimicrobiano para tratar eficazmente feridas, incorporando também sensores colorimétricos para detectar alterações de pH associadas à infecção. A utilização destes biomateriais sensíveis coloca um desafio na sua esterilização, já que as tecnologias existentes não são capazes de manter a sua integridade. Nesse sentido, estamos a propor uma estratégia alternativa de esterilização por dióxido de carbono supercrítico. Por trás de tudo isto, existe uma equipa multidisciplinar, trabalhando em contacto direto com clínicos para encontrar soluções inovadoras no combate a doenças do sistema locomotor associadas à idade, como as feridas crónicas, com o objetivo final de proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente.